Boa tarde, quarto ano. Good afternoon. Hoje nós vamos iniciar nossa terceira unidade, que será iniciada com o verbo can ou can't. Mas você sabe o que significa esse verbo? Significa posso ou não posso, ou seja, poder e não poder. Quando tem not, can't, no caso, é porque tem um not no final. É o verbo can mais o not, que quer dizer não. Então, não posso. Já quando tem apenas o can, você está dizendo que você pode. Então, can quer dizer posso e can't quer dizer não posso. Por exemplo, vamos usar como exemplo um peixe. Ele pode voar? Não, ele não pode. Então, um peixe não pode voar. Então, nós iríamos usar na frase can't, cannot, também pode ser usado. O que quer dizer que não pode. E... I can't sing. Eu posso cantar. É verdade isso? Sim, todos nós podemos cantar, não é? Então, você poderia usar na frase. I can't, eu posso cantar. I can't sing. Não é fácil? Na página 48 do nosso livro, tem mostrando duas imagens. Primeiro, tem mostrando um carro enfrente a um semáforo, que é um órgão de trânsito que tem a responsabilidade de governar o trânsito. Se tiver red, que é a cor vermelha, o automóvel terá que parar. Se tiver yellow, que quer dizer amarelo, o motorista do automóvel terá que prestar atenção. E se tiver green, o motorista pode prosseguir. Ele pode ir embora. E aqui tem mostrando um balãozinho também. E nesse primeiro balãozinho, tem dizendo... We can't go now because the light is red. Nós não podemos ir agora porque a luz está vermelha. Já embaixo, tem dizendo... We can't go now because the light is green. Nós podemos ir agora porque a luz está verde. Então, você percebeu que nós usamos o can't, que é dizer que não pode ultrapassar. E o can't vai dizer que você poderia prosseguir. Então, nós vamos usar muito enfiados, tá certo? O can't e o can't. Na página 49 do nosso livro, baseado nos verbos que nós aprendemos, como think, que é cantar, dance, que é dançar, entre outros verbos, nós vamos responder essa questão, tá certo? Tem dizendo... No primeiro quadrinho, vemos um menino falando. Tem dizendo... Oh, what? Tudo bem? Tudo certo? Com qual dessas palavras nós iremos relacionar? A primeira palavra tem dizendo... Can't, que quer dizer contar. Abaixo dessa palavra tem mostrando... Paint, que é pintar. Depois, jump, hop, que quer dizer pular a corda. Speak English, que quer dizer falar inglês. Sing, que é cantar. Drive a car, que é dirigir um carro. E dance, que é dançar. Então, se o menino está falando, nós vamos colocar em... Speak, que é esse aqui de baixo. Speak English. O menino está falando inglês. No segundo, ela está singing. Ela está cantando. Então, se estiver singing, você vai marcar. No terceiro, ela está dancing. Ela está dançando. No quarto, está painting. Está pintando. Na quinta imagem, ela está counting. Está contando. Na sexta, ela está driving. Está dirigindo um carro. Driving a car. E por último, essa menininha está jumping, hop. Ela está pulando corda. E agora, o que eu vou finalizar, a nossa terceira tarefinha de hoje, será olhar essas imagens aqui e circular as que você pode fazer. Que você quem, você pode. Então, deixa bem atenção em todas as imagens e circula apenas a que você consegue fazer. A que você pode fazer. Está certo? E essa é a nossa tarefinha de hoje, então. Então, nós usaremos quem, quando é uma coisa que nós podemos fazer e can't, quando é uma coisa que nós não podemos fazer. E não esqueça, fique em casa e estude com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.